Eu tenho um telefone, você sabe que há muito tempo que eu não saio de casa Eu não posso ser vista, Tracy Olha, mamãe, veja, por favor Tudo a nossa boca tem um novo sabor Olha, mamãe, que sensacional Uma nova era chegou a final Então vem, 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 vamos nessa O seu sonho pode acontecer Vem que o mundo andou, me refeça Você precisa enxergar pra ver Vem, 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 vem As crianças são magras Vem, 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 vem Veja, mamãe, que revolução Vou comprar salsicha pra botar no pão Olha, mamãe, basta se arriscar O que, Tracy, já faz tempo que eu não sei pensar Então vem, 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 vamos nessa Diga a mão, mas um brilho no olhar O passado não deixa o soltar-te Mas é hora de fazer se inventar Vem que o seu sonho se sentar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só vamos se sentar Vem, vem, vem Simp. Com sua vontade garota, tem uma tonelada de cavitar o estoque Oi Sr. Pink, eu sou a Tracy Ai meu Deus, a minha estrela da TV A televisão não me faz Senhor Pink, eu posso te garantir que o senhor fez a escolha certa Meu Deus, o que que é isso? Cansando hoje ser sua gente? Então deve ser a sua adorável irmã Mas é, Sr. Pink, assim o senhor me invapora Eu não sou ainda Mas, na verdade eu sou Amor 54 Um 56 Cosméticos Consumщus Diga sorte grande Ela vai parar de negócios Vem chegar os anos 60 Oh, oh, oh Vem chegar os anos 60 Oh, oh, oh Vem, vem vem Esse e o tempo de transformação Eu lhe dou a palavra Vamos lá, que age para de risco Nossa estrela final começou a brilhar Diz que ninguém estraga a dimensão Traga cor do cabelo e a costa um papel É o futuro à espera para acontecer Eu não sei, acho que você vai crescer A gente vai encontrar o cheiro de gols Tem que me trocar o meio da peça E atrás, a minha olhada, a minha mãe vai entrar Yeah, yeah, yeah! Prince, que enfim a olha só Eu tô bem gostosa, sem tirar tempo Prince, que enfim a somos nós Se não vivemos mais no tempo, dá a voz Então vem, vem, vem! Sexta de calor para me olhar Eu despeito, faço pressa E a minha vez agora eu vou passar Vamos tentar nos sentar Vem, chegando aos anos 60 Vem, vem! Vem homem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, chegando aos anos 60 E abramadas pra ela Dabamam todas asραzas Vem, 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 vem! Vem, vida aos anos 60 Vem, chegando aos anos 60 Eu não sei sentar, oh, 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 oh Pei, mamãe, pei, pei Só não sei sentar, oh, mamãe, oh, 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 pei, mama, pei, pei Música Música